Barã nota a ausência da esposa. Pede que Gu suba para ver porque ela não desceu. A funcionária volta falando que procurou, mas Jilan não está em nenhum lugar. Mais do que depressa, ele parte para procurá-la. Harun encontra os dois amarrados. Depois de soltos, Ali quer ir atrás dos bandidos. Zonrute pede, por favor, pelo bem dela, que ele não vá. O rapaz atende a vontade da moça. Barã convoca todos para encontrar a amada. Quando diz que vai procurar no jardim da frente, chama por ele. Fala que a viu no jardim há algum tempo e pensou que já estivesse entrado. Por isso não falou nada antes. Chama por Jilan. Vê que está caída e machucada no chão. Com desespero em seus olhos, desce para socorrê-la. Pede que abra os olhos. Lembra de quando a retirou da cabana. De quando ela disse, eu sabia que você viria. A garota repete a mesma frase quando abre os olhos. Barã fala para a jovem não temer. Em seguida, vem Tiham. Barã pede que ele peça para o motorista pegar o carro, porque vão para o hospital. Javier sugere ao marido que adotem uma criança. Os dois retornam à mansão depois de Jilan ser examinada. O médico pediu que ficasse internada, mas ela não quis. A recomendação é que fique acordada a noite toda. Agora é a vez do... Gostoso, gostoso até demais... ... tomar conta dela. Tem dificuldade para prosseguir, então enroscam os braços um no outro. Na sala da mansão, o... Urububongá pergunta para a mãe se o sobrinho não está muito envolvido com a garota. Comenta que o coração de Barã parece muito afetado. Imediatamente, a velha exclama que isso não é possível, porque o neto não tem nada a ver com o protagonista. O filho insiste no assunto, porém a... Venenosa é... Fala que Barã cuida de todos com o bom coração que tem. A esposa dirige-se para o sofá. No entanto, o protagonista pede que durma na cama. Se recusar, vão para o hospital. Sendo assim, ela aceita. E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque. Barã vai até o quarto do pai. Encontra com a avó. Depois sai depressa. A bruxa. Lamenta por Dilan não ter morrido. Se arrepende de ter falado que a viu no jardim. Em seguida, o ricaço vai até o irmão. Vê que está abatido. Pergunta o que ele tem. Diham responde querendo saber se ajudar alguém é algum crime. A mãe de Saná tenta acalmar a filha. Dizendo que o garoto só quis ajudar. A menina está irredutível. Diham pergunta ao irmão se errou em pagar o aluguel. Barã diz que ele agiu de boa fé. Mas escolheu a maneira errada de fazer um favor. Porque Saná é orgulhosa e algumas pessoas não querem ficar em dívida com ninguém. Ela não quer que isso volte contra ela. Acrescenta que o jovem deveria ter pedido permissão para ajudá-la. Fala que deve se desculpar com Saná. Dilan pergunta a Kadek que horas o marido chegou. Se veio jantar. Nessa hora ele entra e ela fica sem a resposta da amiga. A garota levanta para escovar os dentes. Tem outra tontura e é segurada pelo marido. Jevré fala que uma pessoa não precisa dar à luz para ser mãe. Deve dar à luz no coração. Porque a maternidade começa nele primeiro. Hanifé concorda. Fala que é fácil uma pessoa valorizar e amar sua própria cria. Mas o importante é cuidar do filho que mais precisa. Mario pergunta o que ela estava fazendo no jardim. A moça conta. Fala sobre o Charlie. Isso traz lembranças a ele. Dilan levanta para pegar o livro. Ele imediatamente a segura. Caso tenha outra vertigem. Pergunta o que ela quer. Ela responde. Então ele fala que se ela ler vai dormir mais rápido. É melhor não fazer isso. Prossegue. Você não dá importância. Mas já passou por muita coisa. A protagonista quer saber como ele a encontrou. Bran responde que a velha disse que a viu no jardim. Então a garota chega à seguinte conclusão. Se Azade não tivesse me visto. Talvez agora não estivesse viva. Tenho que agradecê-la. Jevdete não está muito favorável à adoção. Hanifé quer que o filho adote. Seite aproveita para lembrá-la de Dilan. Fala que o rosto de uma criança pode sorrir. Mas será que o rosto da criança que eles adotaram sorrir? Diz que ela paga o preço do pecado dele. Sem saber que é adotada. Pergunta-se o que acontecerá quando a verdade for revelada. Vamos atrás de Jevdete. E a criança que ele adotar ficará sem pai. Conclui ele. Dilan fala da primeira impressão que teve do... Ela diz. No primeiro dia em que te vi, pensei que fosse insensível e impiedoso. Mas quando descobri que você não atirou no tempestade, senti que por dentro havia uma pessoa cheia de compaixão. O adivó... Liga pedindo para Baran se reunir com empresários que chegaram de Dubai. São clientes muito importantes para a empresa. Sem hesitar, o ricaço diz que não pode ir. Keren insiste. Porém, o protagonista está focado no trabalho de cuidar da garota. E manda o outro resolver o assunto. Gu está no escritório de chamego com Firat. Ele diz para ela não ter ciúmes de Nariá. Pois trata-se apenas de negócios. Já ela, Gu, de amor. Os dois estão assistindo a um filme que emociona Dilan. Gatão. Diz que se soubesse que ela ia ficar triste, teria colocado outro filme. A jovem fala que foi legal. Só ficou emocionada com a morte da filha de um dos personagens. O baran olha para a foto da mãe e desabafa. É difícil aceitar a ausência de alguém que ama. Mas a morte leva nossos ventes queridos para longe de nós. Apenas fisicamente. As memórias que viveu sempre permanecerão. O casal decide descer para tomar uma sopa barra caldo. A Dea aparece e fica toda feliz ao ver os dois. Quando o dia vem raiando, Gatão decide ir para a área externa. Ela acorda. A primeira coisa que pensa é agradecer a Bruxa. Bara entra falando para se arrumar, pois vamos ao hospital. Nesse dia é aniversário de falecimento da mãe de Barão. A velha pede que Cadeira organize tudo. Limpe as fotos, arejas roucas, faça uma determinada comida. Tudo o que a falecida gostava. Deam pede desculpas de Saná pelo que fez. A protagonista vai agradecer a velha por, segundo ela, ter salvado sua vida. No entanto, a... Destila seu veneno, dizendo que Dilan é filha de um criminoso. Por que salvaria sua vida? Confessa, eu vi você cair, mas eu não movi um músculo. Esperei você ficar entre a vida e a morte. Então, fui a mesa que você preparou, jantei e deixei você morrer de propósito. Não senti um pingo de peso na consciência. A garota pergunta, por que ela falou que a viu no jardim, então? A Zad responde, porque eu achei que você não conseguiria escapar. Se soubesse, não teria feito nada.